Oh, 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 batalha do complexo é lugar de que? Sangue, sangue Batalha do complexo é lugar de que? Sangue, sangue É lugar de sangue vir, mas tá mais um retardado Só me você tá aqui, você sabe ser errado Você é choque, custo na sua cara, você morre eletrecutado Então deixa a atenção, moleque, pode crer, pode bater os dedos Na moral vou te dizer, não é decorado, pode crer que é proceder Você já sumiu e nunca vai representar o RAD Então presta atenção, moleque, eu cheguei no ar te perguntando O choque vai vir pra batalha, porra, mano, o tempo tá nublando Então presta atenção, moleque, você tá ligado, meu parceiro Você bateu com o JK, porque você tá ligado, meu parceiro Eu mando aqui na rima, sozinho é que nem o meu isqueiro Só sai pra isca Dona, meu parceiro é que não porra, é só lidar com você Se bateu com você Se bateu ele 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 Real, real Share Saca só Rimei, se bati o dedo Né, nossa Cê tá ligado, viu? O choque não tá só É um ritmo enbatendo o dedo Tá louco, porque é bem assim que eu falo com o cachorro, entendeu? É pra ser meu, Big Tio Tá ligado a mil Só que aqui é barril, né, fio Cê viu, cê não entende da rima Cê tá ligado que pra você só falta disciplina Não eu represento rap, cê tá louco No solo assim, quando na final te dei picoco Cê passou o meu rap Cê viu, cê tá ligado que no bang aqui eu tô a mil JK, cê empreendeu Cê tá ligado que antes de mim cê já perdeu É fácil demais, rapaz Tá ligado que no rap você nunca foi eficaz Então, agora espera a sua vez Pode batalhar comigo, um milhão que cê é freguês E aí galera, barulho, vamos ver a cima aqui Gostou da rima do MC JK MC Choque Choque JK JK primeiro round Esse cara Foi meu É o JK O moleque aqui não tem consulta É o JK É o JK Moleque aqui não tem consulta Sem vão O rádio fala, só que ninguém mais te escuta Esse é um bagulho interessante Cê sabe que no verso moleque É que eu vou bem adiante Cê entendeu A rima, cê pode papo Relógio desse tamanho Eu fico que tá na hora de cê vazar Porque já era tempo Sem argumento Cê tá ligado que pra você Eu só lamento É isso, JK Eu vou pra escorachar Tá ligado que no bang aqui não vou parar Então Cê tá ligado, cê é fraco No rap moleque Você não passa de um cabaço É isso Eu rimo em cima do beat Choque contra JK JK sempre vice Nessa parada que eu mando o animal Cê tá ligado que no verso cê é só poçal Mata ele E 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 mata ele Então preste atenção Na moral você é demente Dá um saldo até com mega mente Tem 7 anos, não tem 1 ano E você já tá tremendo na minha frente Então preste atenção Moleque eu mando sem bestagem 60 segundos nenhuma punchline Então preste atenção Moleque eu chego improvisando Todora joga na cara Sou da velha espada Eu tenho 7 anos Então preste atenção Moleque eu vou te falar É 7 anos com JK Vira 7 anos de azar Então preste atenção Porque cê tá ligado meu parceiro Eu não mando mentira Pra quem desacredita Fala que eu sou mando gastação Também manjo da ideologia Então preste atenção Moleque pode crer que eu tô no lucro Pra mim cê não tem postura O ego que te sobe É o mesmo que te derruba Uoooo itself Hey Oops Ele falou pra batalha E gostou desse Namc MC Choque MC JK Boa!